Após roubar taxista e ser localizado com o veículo tombado, o suspeito morre em Nanuque. Os policiais militares rodoviários de Nanuque realizavam operação na MGC 418 quando foram informados de um roubo no trevo da MGC 418 com a LMG 713, que dá acesso à Serra dos Aimoreses, onde o indivíduo havia esfaqueado um taxista na cabeça e levado seu veículo Fiat Uno de cor prata, tendo a vítima reagido e cortado o rosto do autor com uma faca. Os policiais iniciaram rastreamentos pela rodovia MGC 418 sentido ao estado da Bahia quando depararam com o automóvel Fiat Uno tombado na pista de rolamento e o suspeito caído ao solo com um corte profundo no rosto. Ao ser questionado o que teria acontecido e se ele estaria na direção do veículo, respondeu que não se recordava. A equipe do SAMU compareceu ao local e devido à gravidade dos ferimentos, encaminhou o suspeito ao hospital de Nanuque, onde foi atendido pelo médico de plantão, mas lamentavelmente evoluiu a óbito. Os militares conversaram com a vítima do roubo também no hospital, tendo ela relatado que trabalhava na profissão de taxista na rodoviária da cidade de Serra dos Aimores, quando um indivíduo contratou uma viagem até a cidade de Nanuque. Porém, ao chegarem no trevo da MGC 418 com a LMG 713, o suspeito mandou o taxista deslocar-se sentido à cidade de Teixeira de Freitas, Bahia. Com a recusa do motorista, o indivíduo anunciou o assalto e desferiu quatro facadas na cabeça do taxista. Visando proteger a sua vida, o taxista apoderou-se de uma faca que estava ao lado do freio de mão, golpeou o rosto do suspeito, retirou a chave da ignição e saiu correndo, deixando o homem dentro do carro. Devido à morte do suspeito, não foi possível averiguar outras informações. Há exemplos de como ele teria conseguido ligar o carro após a vítima correr com a chave, bem como averiguar o que realmente causou o tombamento do automóvel. A perícia técnica compareceu ao local, realizou os trabalhos e liberou o automóvel para remoção ao pátio conveniado. Legenda por Sônia Ruberti